Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês desse jogo aqui, né, eu fiz o unboxing dele aqui no canal É um jogo aí 100% solo, então é um jogo feito pra jogar solo Ele tem ali um modo versus ali pra dois jogadores, mas não é o que ele foi realmente feito E ele, assim, praticamente você joga a saga ali do The Dark Knight Returns, do Batman Então pra quem é fã do material base que foi usado aí, já adianto que é você jogar a história que está nos quadrinhos Ficou interessante? Quer saber mais? Continua assistindo aí logo depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Távola Games, seja você também um cavaleiro da Távola Então pessoal, vou falar um pouquinho pra vocês como que é aqui a pegada do jogo, né Então assim, você vai viver, né, o jogo ele tem aqui várias, até manuais diferentes, né A gente tem aqui o manual aqui do... que é o jogo mesmo, assim explicando as regras gerais E aí tem aqui livro 1, que seria o primeiro capítulo aí da história, né E aí depois você vai tendo aqui, ó, o livro 2, né Que aí vão ser quatro partidas que vão ser meio que a campanha aqui, um pra cada um dos livros, né E tem aqui, ó, o livro 3 e o livro 4, né Bom, pra quem conhece a história, eu nem preciso dizer que vai rolar o super-homem aí como antagonista da história, né Então a gente tem os personagens aí do Dark Knight Returns, né Tem a Robin, né Temos aí o comissário Gordon, o próprio Batman, óbvio, né Aí entra o Coringa, entra ali os Mutantes, né Entra o... vai entrar ali o Arqueiro Verde, o Super-Homem, né Aqueles que a gente conhece ali do Dark Knight Returns, né Uma coisa que eu gostei muito, né Ah, uma mecânica muito interessante, ó Não sei... chega pertinho aqui, ó Não sei se dá pra ver, acredito que sim, porque meu... Tá vendo, ó Tem aqui alguns caminhos que são do próprio tabuleiro E tem alguns que a gente vai desenhando, né Então ele tem essa pegada da gente ir atualizando o tabuleiro E dando upgrade aqui em ações, né Aqui a gente, por exemplo, escreve como que vai ser a entrada dos inimigos Ou alguma ação a mais que pode acontecer Então ele tem essa pegada aqui, ó De você ir marcando aqui o tabuleiro à medida que você for jogando, né E uma coisa que eu achei que tem muito a ver com o Batman nesse jogo É a questão do planejamento, né Como sabe, por exemplo, se o Batman for pego de surpresa com inimigo Provavelmente ele vai apanhar, né Mas aí quando ele vai, estuda, tem tempo de se preparar Aí ele volta e manda brasa, né Então, o que acontece? A gente tem essas cartinhas aqui Que são cartas, digamos assim, multiuso, né Que elas podem ser tanto eventos quanto cartas que você pode utilizar Elas podem ser cartas de combate, que são as vermelhinhas Ou cartas, digamos assim, de detetive, né Que são as azulzinhas, que vão te dar ações aqui Mas o que é legal é assim, no começo de uma rodada Que veio uma amostra aqui, ó Então eu tô aqui na minha terceira rodada Eu tenho que distribuir nove entre esses De quantos inimigos vão entrar aqui, ó Então eu vejo onde é Eu vejo o tipo que é Mas que aí tem os mutantes, a imprensa e a polícia, né E aí eu que decido qual vai ser o número aqui que vai entrar em cada região E aí no instante já começa o planejamento aqui Que a cada quatro turnos, né Fecha uma rodada E aí eu faço um novo planejamento Aqui eu vou pegar sempre doze cartas E aí eu vou planejar as quatro rodadas, né Então eu vou pegar três cartas, né Eu vou colocar aqui E aí eu vou escolher duas dessas cartas Para serem, digamos assim Das que eu vou poder usar como carta de detetive ou de combate E a outra, ela vai virar aqui um evento Então eu sei quais os eventos que vão sair Obviamente todos os eventos, eles são negativos aí para o Batman Mas aí você vai ver Às vezes tem aquela carta que tem um poder muito bom, né Mas aí o evento dela é fraco Então aí você abre mão de pegar aquele poder Para poder jogar o evento Então também tem um planejamento E aí o que acontece? Você sabe quais vão ser os quatro eventos dos próximos quatro turnos Mas você embaralha e você não sabe exatamente a ordem E aí a cada quatro turnos você vai fazendo esse planejamento Da distribuição dos inimigos Dos eventos que vão sair Das cartas que você vai pegar para você E aí, assim, é muito legal essas decisões que o jogo te faz pegar Além disso, a gente tem aqui, ó Dá para dar uma mostradinha aqui, ó Tem os veículos aqui do Batman É uma ótima que quando você vem aqui na mansão Wayne, aqui, ó Você consegue ter acesso ali aos veículos, ó Eu já estou aqui com o helicóptero Essa aqui é a versão deluxe, né Que é a versão que tem as miniaturas Tem uma versão que é com estantes, assim Essa aqui versão que eu tenho Ela tem só alguns personagens Acho que são duas coisinhas Só que não tem a miniatura do Kickstarter E o combate é bem legal também Ele é feito com dados Mas aqui, ó Quer ver, ó Aqui são upgrades que você pode fazer Para poder estar pegando novos dados Dados diferentes aqui, né Dados para os seus aliados, né Então tem esses dadinhos aqui Que são os batch range aqui E aí, à medida que você vai dando upgrade Aqui, você vai conseguindo fazer essas sidequests aqui Você vai conseguindo ações extras Dados melhores, né O batch tank aqui, por exemplo Na missão anterior Ela foi uma sidequests que eu fiz Para poder pegar ele Então, assim Achei o jogo fantástico, né Assim, aí o pessoal vai perguntar E da rejogabilidade Ele é um jogo que são quatro Digamos assim, capítulos Como eu falei É um jogo para jogar solo Obviamente, se você quiser jogar com alguém Alguém ajudando ali nas decisões Eu acho que funciona bem Porque é muita coisa para dar conta, assim Né Mas, assim Obviamente, também não expliquei todas as regras Mas dei uma visão geral Mas, assim Apesar de ter essa questão Do... Digamos assim Dos quatro capítulos, né Se você quiser jogar a história de novo Assim, a ordem Que os locais Os inimigos vão entrar Vão ser diferentes A ordem das cartas Que entrarem Vão ser diferentes A missão em si Vai ser a mesma Né Mas, eu acho que tem aí Um fator de aleatoriedade Também, por exemplo Os caminhos Que você desenha Né Ao longo do jogo Que vai ficando, né São diferentes Uma coisa legal É que, assim Quando você termina um capítulo O estado do tabuleiro É daquele jeito Que começa o próximo Né Então, aquele negócio assim De, ah, o negócio vai ficando ruim Mas está para o final da partida Deixa Deixa ficar daquele jeito Também não funciona Porque aí Você está deixando o problema Para o próximo Que é mais difícil Né Então, você às vezes Tem que pesar isso também Né Ao invés de correr Para resolver E cumprir a missão logo Você tem que balancear E pensar que Você vai ter que lidar Com aquilo ali A partir da próxima Aventura ali Certo Então, eu acho sim Que tem uma certa Rejogabilidade Obviamente a história Vai ser a mesma Mas tem vários fatores ali Que vão É É Digamos assim Diferenciar assim E eu achei Extremamente interessante Certo, pessoal Se vocês tiverem alguma dúvida Mande aí nos comentários Diga aí O que você achou E aí Pegarem um jogo Desse aqui Né Do morcegão aí Sendo um jogo 100% solo Né Eu vou falar Que eu curti demais Certo Então é isso, galera Um abração para vocês E até O próximo vídeo O próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto